O corpo de Edinaldo de Assis Trindade, 22 anos, foi encontrado porque o nível do alagado baixou cerca de 20 metros. Um pescador havia encontrado debaixo da ponte a moto Yamaha Feizer Preta, de propriedade de Edinaldo. A partir daí, as buscas começaram e acabaram localizando sacos plásticos contendo o corpo esquartejado. Dentro de um deles, foi encontrado um par de tênis, reconhecido pela família como sendo de Edinaldo. No total, foram cinco sacos plásticos com areia e dentro dos quais havia partes do corpo da vítima. Em um dos sacos, havia pedras amarrado aos demais para evitar que boiassem. O corpo foi encaminhado para o IML de Pato Branco, onde será identificado oficialmente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Chopinzinho.